Pai do Senhor, glória a Deus, oh glória a Deus. Irmãos, eu quero deixar aqui o versículo da palavra de Deus que se encontra em Jó 14 e 7, que diz Pelo menos a esperança para a árvore, se for cortada ainda renovará e se não cessará os seus renovos e se envelhecer na terra a sua raiz e morrer seu tronco no pó ao cheiro das águas e dará ramos como a planta. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, certa vez eu estava na igreja ouvindo uma pregação e o irmão pregava a palavra de Deus e ali ele pregava, comentava essa parte que ao renovo das águas mesmo que a árvore fosse cortada ela começava a brotar Glória a Deus Como é importante a palavra de Deus Como é maravilhosa a palavra de Deus Que a palavra de Deus no Salmo Primeiro Salmo Primeiro Ele diz Assim Salmo Primeiro Salmo Primeiro E o versículo 3 Diz assim Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui, irmão, é o homem que anda segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ô glória a Deus! Aleluia! Como é bom andar segundo a palavra de Deus, como é bom andar segundo os estatutos de Deus. Muitas vezes a gente fica olhando, a gente olha e diz, ah, mas aquela pessoa não quer nada, não quer Jesus, está fora dos caminhos do Senhor. Mas quando a palavra chega nele, quando o Espírito Santo chega àquela pessoa, e cujo cheiro das águas, a mesmo, a palavra de Deus diz, mesmo se a raiz envelhecer e cessar os seus renovos, glória a Deus. Capítulo 7 diz assim, pelo menos há esperança para a árvore, porque, irmão, a palavra de Deus diz que aquele que está na presença de Deus, aquela pessoa que anda segundo a palavra de Deus, que é como um salmo primeiro, é como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujas folhas não caem. Aleluia! Glória a Deus! É uma árvore verde, é uma árvore que dá fruto, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. E aqui em Jó fala daquela pessoa, já aqui, que não há aquela árvore, que não há esperança, cortada, mas se ela tiver o cheiro das águas, ainda se renovará, e não os seus renovos. Se a raiz estiver velha, a pessoa, a raiz velha, mas estiver ao cheiro das águas, irmão, o cheiro das águas é a palavra, ou glória a Deus, é as nossas orações, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, dará ramos como a plantada. Começa a brotar. Oh, glória a Deus! Aleluia! A palavra de Deus, ela é renovo para nós. A palavra de Deus é vida para nós. A palavra de Deus, ela é vida, e vida com abundância. Glória a Deus! Aqui em Isaías, capítulo 2, versículo, capítulo 52, versículo 8, fala, mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente. aqui, irmão, em Isaías 52, 52 e 10, é 10. 52 e 10, ele já fala que nós somos a oliveira, como a oliveira, como a oliveira verde na casa de Deus, confiando na misericórdia de Deus. Glória a Deus! No Salmo 92, a palavra de Deus fala dessa maneira. O justo florescerá como a palmeira. Olha aqui que coisa linda. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. O justo, ele cresce, ele florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro. O cedro, irmão, é uma árvore. O cedro é uma árvore de... de lei. O cedro é uma madeira melhor que existe. Eu não sei se hoje pode, mas nem se usar o cedro, porque usaram tanto cedro que quase acabam, né? Então, a palavra de Deus diz que o justo é como o cedro. É como o cedro. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Plantada na casa do Senhor, florescerão nos átrios do Senhor. Olha aqui o 14. Na velhice darão frutos e serão viçosos. Glória a Deus. Isso aqui é a vida do justo, né, irmão? A vida do justo. Mas a palavra de Deus diz, irmão, que para aqueles, para aquela árvore que é cortada, que não há esperança, que o tronco já morreu, mas ao cheiro das águas renovará. Veja como a palavra de Deus tem poder. Glória a Deus. Você está na casa do Senhor, você é como o cedro. Você é como a oliveira. Você é como a palmeira. Florescerá, dará fruto. Oh, glória a Deus. Mas para aqueles, irmãos, que estão lá fora, para aqueles que se desviaram, que não têm nenhuma esperança, não vamos dizer que não têm jeito. Oh, glória a Deus. Porque chegando ao cheiro das águas, Ele renovará seus frutos. Para aqueles que estão abatidos, para aqueles que estão tristes, para aqueles que estão desanimados, aleluia. Quando a palavra de Deus começa a chegar no seu coração, quando a palavra de Deus começa a molhar, oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vejamos aqui em Jeremias. Jeremias 17. Jeremias 17 e 8. 17 e 8. Diz assim, Ele será como a árvore plantada junto as águas, que as suas raízes para o ribeiro. Glória a Deus. Então, irmão, a pessoa que sempre está na casa do Senhor é plantada é como uma árvore que está sempre na presença do Senhor, que está sempre louvando ao Senhor. Ele é verde, Ele tem fruto. Glória a Deus. Aqui em Ezequias 47, e versículo 7 diz, ao chegar lá, vi que na margem do rio havia grande abundância de árvores e de um outro lado, de um e de outro lado. E Ele me disse, essas águas saem para a região oriental e descem para Arabá, onde entram no mar. Quando entram no mar, as águas se tornam saudáveis. e diz a Tio 9, em chames de criatura vivente viverão onde quer que o rio passar e haverá grande número de peixes, porque estas águas lá chegarão e tornarão saudável, e a água salgada de modo que onde quer que o rio passar, tudo viverá. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, aonde esse rio passar, tudo viverá. Aonde existia a água da palavra de Deus. Aonde existia o poder de Deus. Aleluia. Certa vez, Jesus abriu os braços e disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Glória a Deus. Por isso, meu irmão, por isso, meu irmão, você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E para aqueles que estão desconsolados, e para aqueles que estão tristes, e para aqueles que estão sem nenhuma esperança, oh glória a Deus, confia no Senhor. Porque mesmo que as tuas folhas tenham caído, mesmo que tu sejas desligado, aleluia, que as tuas folhas, que os teus ramos tenham sido cortados, o teu tronco tenha, as tuas raízes têm envelhecido, mas ao cheiro das águas, aleluia, tu vai renovar diante do Senhor. Busca essa água, e só quem tem dessa água para dar, e só quem tem esse rio, oh glória, só quem faz nascer esse rio no nosso coração, é Jesus de Nazaré. é a palavra de Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero deixar aqui o versículo da palavra de Deus. E 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 o versículo da palavra de Deus.